A chanceler alemã Angela Merkel anunciou novas medidas de restrição para conter a pandemia no país. A maior parte do comércio vai fechar e os serviços religiosos serão cancelados durante a Páscoa, nos cinco primeiros dias de abril. O aumento dos casos na Alemanha está relacionado à variante britânica do coronavírus. Basicamente, temos uma nova pandemia. A mutação do Reino Unido tomou conta, o que significa que temos um novo vírus, é claro que é do mesmo tipo, mas com diferentes propriedades. É claramente mais letal, mais infeccioso e contagioso por mais tempo. Além das novas medidas, muitas das restrições em vigor desde o final do ano passado, como a limitação de reuniões privadas e o fechamento de espaços culturais, foram prolongadas até 18 de abril. As medidas foram definidas depois de uma negociação de quase 12 horas com representantes dos Estados Federados da Alemanha. Durante o final de semana, foram registradas manifestações contra as medidas sanitárias para conter a pandemia.